O figurinista vem junto também com o carnavalesco e o figurinista da escola. Então acaba sendo um trabalho em grupo, né? E aí também vem depois a questão dos festivais de samba-enredo das escolas de samba. Algumas optam por fazer os festivais e abrir para que os compositores possam desenvolver o samba dentro do que se propõe o carnavalesco e o temista da escola, né? Outras escolas preferem comprar de algum compositor específico um samba-enredo e aí acabam não optando pelo festival. Então nós temos escolas como Imperadores do Samba, que já tem tradicionalmente seu festival de samba-enredo, Bambas da Orgia. E aí outras escolas preferem trazer um único samba e já apresentar a comunidade carnavalesca, né? Aí está na Avenida Os Comanches, mostrando esse carnaval desenvolvido o ano inteiro lá no bairro Partenon. E, Newton, assim, ó, para as pessoas entenderem até o que é o trabalho do julgador, do avaliador, o caso específico do quesito tema-enredo. O julgador vai pegar aquilo que a ficha diz como resumo do enredo, a sinopse do enredo e ele vai confrontar com o organograma de desfile. O organograma de desfile é o roteiro, é como a escola virar ou a tribo virar na Avenida. Percebam que no descritivo da Tribos Comanches, diz que a comissão de frente, que é comandada pela Tânia Amaral, Tânia Amaral, que durante muitos anos esteve com ala no Império da Zona Norte, esse ano estava com ala nos imperadores do samba, eles colocam a comissão de frente como índios americanos. E a sinopse do enredo começa dizendo descendentes de povos andinos, tá? Então, aqui tem uma controvérsia. Seu jurado perceber essa questão, entendeu? Índio americano, entendeu? Da América do Norte, é uma situação, entendeu? O descritivo organograma fala isso, entendeu? Índios americanos. Já a sinopse do enredo diz que perto da fronteira do Brasil, descendente de povos andinos, aí que começa o enredo. Aqui tem um pequeno problema, vamos dizer assim. E isso é o jurado do quesito, entendeu? Ele olha, ele percebe, porque ele tem que identificar naquela ala, naquela fantasia, entendeu? O que está rigorosamente dentro do organograma e dentro da sinopse do seu enredo. Esse é um cuidado que tem que ter, porque aí a caneta começa a pegar. Mas, ao mesmo tempo, o combate está muito bem vestido, sabe? As pessoas estão felizes, alegres, cantando, até porque se percebe que é um samba extremamente pequeno, curto, entendeu? Mas está acontecendo na avenida. E para você, Kizi, como está desfilando os Comanches? O Comanches já vem com uma proposta bem diferente, né? Ele está trazendo um desfile bem mais cheio, bem mais rico. A gente percebe nas fantasias que ele traz bem essa característica da questão de índios andinos, como o Sérgio mesmo já colocou relacionado ao tema. E eu estou bem curiosa, inclusive, para ver a apresentação, porque a lenda que eles trazem é muito interessante, como o próprio presidente falou no início. Ele vem contando essa questão de uma serpente, né? Que ficava próxima de uma tribo e ela acabava tendo uma oferenda que era sempre comer algum participante dessa tribo. E aí, uma das índias, que fala aqui, que é a Sassaraí, ela sonhou que ela seria a próxima vítima dessa serpente. E aí, quando ela acorda, ela acaba descobrindo que o guerreiro, que no fim seria a pessoa que salvaria ela, que seria o Itaporé, ele já tinha conseguido matar essa serpente, que é a Serpentinã, que acabava sempre tendo como oferenda a alguém. Então, ele salvou essa tribo e aquilo que ela sonhava realmente ia acontecer. Aí, a gente percebeu há pouco na imagem que um dos jurados do quesito Temer-Redo, que é o Ed Carnavalesco da Estação Primeira de São Leopoldo, ele que, inclusive, é membro do SET, estava com uma planilha, entendeu? Verificando bem de perto essas questões todas próprias de organograma de desfile e tudo mais. Então, comeram bem todos, quartilham para morrer Com ricos e grega, atacaram a cana Beita a foral Como um golpe cėqueio Abateu a serpente E amava com o sol Voltou Canta a família com a mancheira E na poré jurou, vingança e morte a serpente dã E há muito tempo a criança só na testa, na caça, na ar Sansara e sonhou com o mar resolvido de Tupã Ela seria só no fone, a oferendo a radão E assim Itacoré e seus guerreiros partiram para o duelo E conseguem atacar na urna Itacoré, com um golpe certeiro Abateu a serpente, mas para o sol se voltou E assim Itacoré e seus guerreiros partiram para o duelo E você quer participar da cobertura da TVE aqui no desfile no Complexo Cultural do Porto Seco? Pode mandar sua pergunta para nós, falar sobre carnaval, mandar seu comentário, uma pergunta, alguma curiosidade A nossa hashtag é carnaval TVE e também pelo nosso Twitter Comanches está na Avenida Mostrando o enredo O Sonho de Sansaraí Enredo de autoria de Eugênio Silva de Alencar, o Paraqueda Sérgio, nas escolas e também nas tribos carnavalescas Há sempre núcleos históricos que ajudam a construir a cada ano o carnaval da entidade E esses núcleos históricos muitas vezes são famílias também que ajudam E quase que confundem a história da família com a história da escola ou da tribo carnavalesca A gente percebe isso, inclusive nas próprias tribos índias As duas tribos que por aqui passaram e estão passando Entendeu? São basicamente de família Na família Bartoshaque, entendeu? No Guayanazes E a família, entendeu? Da Georgina, entendeu? Sabe? Já nos Comanches Então isso é muito forte, principalmente nas questões das tribos A gente vai ver também ao longo da noite que nas escolas de samba acontece isso Está aí a primeira escola que entrará depois dos Comanches que é o Império do Sol Não é que tenha a sua história toda com o Biro, com a Tânia Não é? Com a Jéssica que é a porta-bandeira Mas isso é para depois Mas essa questão da raiz, da família, da história, entendeu? É extremamente importante Isso vem de berço, isso vem de raiz, isso vem de sangue E isso, graças a Deus e graças ao mundo do samba Acaba ao longo dos tempos as famílias crescendo, desenvolvendo Os filhos vêm vindo, entendeu? Isso acaba se perpetuando E o carnaval precisa disso Essa meninada que está surgindo aí E que acaba indo para a praia Indo para o show disso, o show daquilo Nós estamos, de alguma forma, perdendo essa meninada O samba está perdendo isso E é fundamental que as escolas recuperem Porque nós estamos envelhecendo A história, a bandeira, a escola, entendeu? Ela continua Está aí o caso das tribos índios Enquanto esses baloartes estiverem à cabeça, à testa das tribos A coisa vai continuar e vai acontecer Agora, na medida que for envelhecendo E que a gente for perdendo essa história A gente não sabe como que vai ficar Então é fundamental essa meninada, essa renovação Essa história que ao longo dos tempos vem ocorrendo E a gente viu aí a bateria de Os Comanches fazer o recuo Entrar aqui no espaço dedicado à bateria Que fica bem em frente ao estúdio da TVE Agora começa então essa encenação do enredo Que no caso de Os Comanches É o sonho de Sansaraí Só para lembrar, o Carnaval da TVE também pode ser visto ao vivo Através do nosso site da emissora Que é www.tve.com.br Aí, se alguém está em algum ponto Que não consegue captar o sinal da TVE Pode então acessar e ver ao vivo pelo nosso site E também na nossa página do Facebook Você pode se comunicar É TVE Pública RS E lembrando, mande sua pergunta para a gente Seu comentário sobre o Carnaval de Porto Alegre Através da hashtag CarnavalTVE E também no Twitter É um aumento quase tribal esse, né? É, exatamente o ponto crucial da tribo Onde ele vem apresentando o significado que a gente falava antes Da questão da lenda que eles vêm contando Então é agora que vai aparecer toda essa apresentação Do qual nós falávamos antes Da questão da Índia que sonhou Da serpente Tudo isso vai acontecer agora E essa é uma parte muito importante também para o avaliador Que é agora que ele vai identificar a apresentação do que tem no tema enredo E Sérgio, é uma característica muito própria do Carnaval de Porto Alegre, né? Ah, não tem nem dúvida As tribos índio As tribos indígenas, desculpe É uma característica nossa Claro que a gente sabe Que lá para o norte, nordeste do país Não desta forma Mas a questão indígena Entendeu? Daqueles espetáculos todos São muito fortes Mas em termos de desfile de avenida Essa é basicamente uma característica nossa E como a Kise falou Esse é um momento crucial para o jurado O jurado aí Vê o desenvolvimento Aquilo que a tribo pretende Aquilo que ela está desenvolvendo no seu enredo E que ela vai teatralizar Durante essa encenação E é legal que daqui Daqui de onde nós estamos A gente já consegue verificar A índia deitada no carro Já sonhando, né? Com a serpente Que foi destruída Pelo seu índio guerreiro Eu vou te mostrar Que foi destruída Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar